Exato. Então, eu acredito que, assim, é uma atitude de coragem. E isso que você faz é uma atitude de coragem. Você foi numa pesquisa profunda, você sentiu dor, você sentiu frustração. Com certeza, até chegar nesse resultado aí, no baixo, na música, tudo que você faz, demorou. E pra você passar essas barreiras, eu digo você, mas pra nós, vocês que estão assistindo, eu, né? Precisa de coragem. Coragem pra se ver. Esse assunto... Vou até tomar um gole. Toma, toma, meu filho. Esse assunto tá me lembrando, tá me fazendo lembrar de um momento da minha vida. Eu nunca falei isso nem pros meus pais. É mesmo? De um momento que a gente tava em São Paulo, recém-chegado, assim. Um momento difícil. Um negócio de luz cortada, sabe? É mesmo? É, um negócio difícil de grana em casa e tudo. A gente, pô, o que a gente vai fazer? Eu tava começando a querer dar aula também, e a minha família... Pô, se você dá aula, vai ajudar, hein? Eu, pois é, vou dar aula. Aí foi a primeira vez que eu pensei, nossa, esse negócio de música é difícil. Sim. Esse negócio não é fácil. Não é fácil. Isso a gente morava em Vinhedo. Nem sei se meus pais lembram disso. Nem sei. Negócio de luz cortada, vela em casa. A vela em casa é até bonito, né? Mas a luz cortada é baixo astral pra caralho. Sim, é verdade. Mas tava rolando isso. E eu lembro, assim, eu... Caramba, velho. Vou dar aula, não sei o que. Beleza. Aí já tinha uma escola pra me dar aula e tudo. As coisas começando, assim. Mas tava rolando essa situação. Aí eu coloquei um disco do Dominguinhos no computador. Um disco chamado Iluminado, que é um disco que ele gravou só instrumental. Tem umas participações cantadas, mas o disco inteiro é instrumental. Aí tem a participação do Arthur Maia em Lamento Sertanejo. Olha só, justamente aqui a música que você faz. Exatamente. Aí a música começa... O Arranjo O Dominguinhos Essa frase Essa frase Ele faz exatamente essa frase Com essas notas A música original é Ele faz Aí a banda entra Nesse momento Meus pais não lembram disso Mas eu lembro Eu falei Olha isso, gente Gente Eu não vou desistir disso nunca Na minha vida Nunca Eu nunca vou desistir disso Não é caúca Eu tô falando, não Minha família Eu não sei se eles lembram disso Mas eu nunca Vinhedo Bairro Capela No ano de 2013 Ou 14 Dominguinhos Você vê essa frase Se vocês pesquisarem No disco iluminado Que é um DVD dele Ele vai fazer essa frase E você vai lembrar do que eu tô falando Que legal No momento que ele puxa isso Eu falei Como um comentário De um dia a dia qualquer Por isso que talvez Minha família não vá lembrar Tá bom Nós temos uma surpresa pro Michel Entra a mãe dele Não, tô brincando Imagina Eu tô E chora Paustão Cara Eu falei Nunca vou Eu nunca vou desistir disso Eu nunca vou desistir É isso É É Essa dor É Sabe Tem gente que tá perseguindo Uma casca superficial Do que a gente faz Que parece E a motopia Glamorosa Totalmente Entendeu E esse resultado É o que eles perseguem Muitas vezes E aí meu amigo É Ouro de tolo Mais uma vez Parafraseando O Raul Seixas Não é cara Se você não tiver coragem Lá no fundo Agora deixa eu te perguntar Que responsável Você provavelmente Estava Molecão Com a responsabilidade Porque a família se mudou Você contou Que se mudou Por tua causa Por minha causa Sim Então puta responsável Porque acortam a luz Você vai dar aula Quer dizer Agora é contigo meu amigo Exatamente Cara E você sabe que o Paco de Lucia Ele tem uma história semelhante Porque ele sempre foi muito fora da curva Molecão lá Sim E um monte de irmão E o pai falou Passando fome Sei lá Algumas dificuldades Porque era uma família grande Com um pouco De Andaluzia Sei lá E Eu não lembro a história direito Se alguém quiser escrever aí Melhor tal Mas eu sei que teve essa coisa Da necessidade Não é um luxo Não é um Não é um Um Delírio Muito menos um capricho Quero tocar Cara Virou Necessidade Necessidade E aí cara Você fazer É Do tua paixão Uma urgência Vício Explica muito sobre A profundidade Que quando você Porque realmente Você Tá tocando Pra caralho É diferente demais Assim Eu consigo Eu vi o vídeo Patitude Puta Todo mundo Vitor Tem todos os caras lá Falando Caramba De onde vê esse cara Porque realmente Obrigado É um É um É uma consistência Uma profundidade Muito Bonita Obrigado Obrigado A palavra é bonita Não é tipo Impressionante Não é isso Toca Mais do que impressiona Que bom Né E isso você tá me contando Puta É muito tocante Eu fiz até brincadeira Pra não me emocionar Por que chorar essas horas É Eu evito Cara Porque eu só sou chorão Aí eu demoro pra recuperar Cara Eu nunca falei isso Pra ninguém Olha só Pra ninguém Mais vinho Mais vinho Mais vinho Não Que bom Cara Isso mostra que você Fica à vontade aqui E está à vontade Que é o que a gente Procura fazer Teve hora que você fala Tem gente aqui mesmo É Sim Tem gente assistindo a gente Porque é uma prosa muito boa Estamos aqui conversando E sejam bem-vindos Pra É o que eu falo Aqui é uma conversa Com a janela aberta Sim Ninguém é obrigado Porque teve uma época Estava aprendendo Cavaquinho Eu encostei meu cavaquinho Mas não desisti Tá Os caras falam É Larga esse cavaquinho aí Foca a guitarra Ah As pessoas gostam de falar De Eu tô aqui no meu quarto Já ouvi muito Para de cantar É Tô no meu quarto Com a janela aberta Vocês passam Vocês assistem Se quiserem Exatamente Agora para de ficar mandando Fazer o filme É Para É Você tá convidado Já tô abrindo a janela Pra você entrar na minha casa Exatamente Ficar mandando demais É Vai Eu tenho vizinho Fica aí bicho Tem outras coisas Mas daqui a pouco O cavaquinho Não hoje Voltará Eu toco mal o cavaquinho Mas eu gostaria de acabar O cavaquinho com vinho Essa hora deve ser bom Já pensou? Eu Eu levei Você toca cavaquinho? Não É que não tá aqui Eu levei pra casa É mais Por favor Por favor É Mas é isso É porque assim Eu falei Pô Mas ainda Eu estive aqui Com o Salgadinho Tocatinguelê Esse toca hein Toca pra caralho E tal O Ele tocou pro Steve Vai O Steve Vai Tipo Tirou o chapéu Falou Meu Deus Porque são instrumentos Brasileiros Se for ver Brasileiros E os caras acham Que é um ukelela Diferente Exatamente Nem sabe de onde vem Negócio muito louco Com um repertório Com um padrão Com uma história Eu tive uma experiência Dessa com a viola caipira Com o Victor Uten Eu conheci ele em 2014 Mesmo No festival Rio das Ostras De festival de jazz Que legal Ia ter um show dele Do Stanley Clark Do Steve Bailey Um ano dos baixistas E eu ia ter um show Do Arthur Maia E é claro que ele me levou O Steve Bailey tá Naquele vídeo seu também O Steve Bailey Ele é o presidente Da cadeira de baixo Da Berkeley Ah tá Que legal Aí o Arthur me levou Foi lá que eu conheci Eles e tudo Aí eu tenho um amigo Chamado Nenê Silva Que é um grande baixista Também Ele é lojista Também tem uma loja Em Campinas Muito boa Chamada Timbres Ah cara Eu conheço a Timbres A Timbres Tinha um Nenê Nenê Velha guarda Músico Tocou com o Márcio Mato Arroios Super baixista Legal Acho que eu fiz coisa Com a Yamaha Lá nessa loja Sim E ele levou Viola caipira Ele levou um PA Baixo Violão Ele levou um monte de coisa Nessa viagem Que legal E tá um momento Ele tocou pro Uten A viola caipira E tocou pra outros gringos A galera pirou No som da viola caipira Do jeito do Brasil Assim Então tem instrumentos Brasileiros Que realmente são Então nesse Nesse renascimento Vou chamar assim Cultural A viola caipira Tá protagonizando Eu tenho um amigo Leandro Valentim Que toca viola Bem pra cacete É professor O cara Estuda mesmo A parada E ele tem cursos É mesmo E Sei lá Centenas de alunos E a viola caipira Voltando com toda a força Porque merece É um instrumento Muito bonito E que engraçado Porque ela até A viola caipira Ela saiu De certa forma Dos arranjos Da música sertaneja Vamos dizer Mais moderna Sim Que acabou Fertando com o Counter americano Que eu gosto também Eu acho legal Sim Mas puta Agora tá voltando Com toda a força E eu tenho visto Cada vídeo legal Os caras tocando Tears for Fears Na viola caipira Que legal Ontem mesmo Eu vi um cara Que eu nunca tinha visto Desculpa Não lembrei seu nome Eu dei um like Até comentei Mas não lembro agora Tocando um Tears for Fears Bonito E é isso É a sonoridade Diferente É um instrumento completo É um instrumento Que tem muitas possibilidades Harmônicas O Almi Sater É um grande Referência nesse negócio Lindo Adoro o Almi Sater Sonho trazê-lo aqui Parece que ele nem sai De casa quase Fica meio Ó a Marcela Mar Essa menina que eu falei É amiga dele Então pronto Vamos começar com ela Vamos começar com ela Primeiro ela vem aqui Pronto Se ela gostou da experiência Ela conta pra ele Pronto Fechou Não é? Eu quero falar também De um show Que a audiência Do Amplifica Opa Vai rolar um show Dia 23 No Bona Tá Que é um cara que Isso é um pedido Meu Se ele puder vir aqui Também um dia É? Vai ser É um pedido Que eu faço Tá Que pra mim Assim Resumindo a música dele É o que há de melhor Do que vai ficar Depois que o Gil Foi embora O Djavan Foi embora É mesmo Sabe? Porque ele é muito fã Dessa galera E ele compõe Uma coisa muito Demore Muito por favor É um compositor E um cantor E um violonista Meu irmão De mão cheia É mesmo Que o Brasil Precisa conhecer As pessoas Fechou já O Wilson Bebel O nome dele De Brasília A gente vai fazer Um show no Bona Na casa Bona Dia 23 De novembro É aqui em São Paulo Tá Bona fica ali Perdizes ali Uma casa incrível A comida é maravilhosa A bebida O ambiente O palco Iluminação O som É mesmo O cara do som Cauê Maravilhoso Coisa boa Não conheço Essa casa Não conheço Você tá convidado Pra ir nesse dia 23 Então 23 De novembro Tá ok Seu nome vai tá na lista Beleza Eu acho que é uma Quarta-feira Tá Eu acho que é uma Quarta-feira Porque eu sei que dia 22 Que é uma terça Eu tenho gravação aqui E quarta você tá livre Quarta eu tô livre Ah Boa Cara Participação do Danny Black Que é um outro Grande compositor E filho da TT Espíndola Olha que legal E ele é Da nova geração Também Essas coisas Especialíssimas Mesmo assim E vai ser uma junção De muita música Linda Assim E eu fico muito feliz De tocar essas músicas E mostrar as minhas Também Mas também De estar com eles Esse cara Que é um pedido meu De ele vir aqui O Wilson Bebel Que tem coisas lindas Assim A gente tá gravando O disco dele Também agora É um homem De 50 anos de idade Preto Lindo Cantor Meu irmão Dá pesadíssima Abre a voz Tem aquela potência Uma voz de peito Enorme E tem E é um cara Muito versátil Compõe Jexá Samba Pop O que ele quiser Ele compõe bem Baião É bem especial Bora Vamos fazer Esse encontro aí É porque Essas coisas Precisam ser vistas Sabe De alguma forma Eu também acho Eu fico vendo Não é possível Que só eu Piro com isso Não Você não está só Não Eu não posso estar só Então dia 23 vai ter esse show Chama Espiral O show Meu e dele Com Renato Galvez Santos Bateria Felipe Viegas Grandes músicos de Brasília E daí vocês vão tocar O repertório dos dois Como vai ser? Dos dois Músicas minhas Músicas dele Você já vai tocar coisas Do álbum novo? Já vou tocar Músicas do álbum novo Boa A gente ainda não ensaiou Mas Tudo bem Mas essa galera aí Bom Quando falam isso lá Da gente No Angra Ah vocês não precisam Nem ensaiar Eu sei que é mentira Mas eu penso a mesma coisa É Dança aquela herança Vocês também não precisam Nem ensaiar A gente já fez esse show Então tá mais fácil Um ensaio resolve Tá Mas é um show Muito especial A gente fez no Jazz B Aqui em São Paulo também E foi incrível Então é um cara Recém-chegado em São Paulo também O Bebel Então Um show bem especial Bem bonito Que eu tô convidando Geral pra ir 23 novembro É uma noite de muita música bonita E inédita Boa Músicas que Ninguém Nunca ouviu por aí Boa Que é outra coisa Que tá voltando A acontecer É o interesse Por novidade Teve um Por décadas Eu vou dizer aqui As pessoas só procuravam Ah vou lá ver o especial Do Pearl Jam Vou ver o Homenagem ao João Bosco É Não Agora o pessoal Tá buscando Música Autoral Inédita Essa Essa surpresa Que bom Sabe Isso é bom Tchau 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 Obrigado.